Música Pai, pastor, eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Música Cumpriu a promessa do céu, o Espírito Santo da parte de Deus, foi a casa, o Pai preparamos o lugar, pra levá-los consigo ao reino dos céus, vocês agora. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Deus, tu és minha paz, meu rei, meu rei, meu Deus, eu te amo, eu te amo. Música 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 Vamos pedir a Deus que abençoe toda a nossa cidade Todos nós que somos filhos de Deus Abençoe o mundo inteiro Neste dia tão santo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Que por meio de suas dores Ele faça descer sobre todos nós aqui presentes, sobre todo o nosso município Sua graça, sua bênção, sua proteção Vem de Espírito Santo Vem de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos seres E acendei-nos o povo do vosso amor Como nós traduamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em retação Mas nos trai-nos de mal Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Quando era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho Tchau, tchau.